Fala aí galera, pub mobile da Light, da Light, da Timic Diga, né? Porra, um pub do caralho, o pub é do caralho velho Cês tem que jogar esse pub aqui, não tem hack, aqui não tem hack, né? O pub que tem lá é um hack do caralho, aqui não tem hack, né? Então vou jogar esse pub aqui galera, agora o rim dele é o ping Eu vi que eu teletransportei pra caceta, então bora lá Tentar, né? Jogar e ganhar essa aqui Até agora eu não ganhei nenhuma Uma por causa do... Que é tudo chinês aqui, não tem como trocar de língua Por enquanto eu ainda não sei como é que troca da porra da língua Me cortei ali, caralho Acho que estourou alguma vez a minha Caralho, eu vim aqui correndo pra estar gravando Essa play Sério, se você comparar os dois pub Você vai ver uma... vai você anotar uma diferença do cacete Esse é... a animação é mais limpa E já vem com todos os xingamentos do pub Só que aqui dentro, o ruim dele é esse Aqui dentro ele desativa Né? O gráfico tá aqui é igual ao do PC Ah não, tem tudo aí ó Ó lá Porra, eu acho que eu vou jogar esse jogo Fica aqui Vem cá Um pouquinho mais lento A animação é um pouquinho mais limpa Tá ficando nem... Vem porra Ah, e você troca dentro? Você não precisa estar entrando, né? Pra você estar coisando Eu acho que o cara vai ir lá pra caçar a arma pra tentar me matar Vamos lá Bora ver o que esse cara vai estar fazendo Cara de moto Porra, fodeu Tá tendo treta já aqui Vou ter que vazar Vou ter essa pichola da mão e corre O cara é ruim, mas eu tô sem arma, véi Aqui tem vidro, né? E nem nada automático aqui não Então Galera É um... É um novo pub, né? É um novo, é um novo pub Bora lá Tô com... Gostei Ah, é aqui Negócio Gostei Muito bom Esse pub aqui é o melhor pub que tem Né? Até nessa animação Até gostei dele Agora você vê que trazia que ministro trazia tanta play E é o melhor play, né? Caramba Sério Top 1 play Porra, uns tiros comendo lá fora Toma aí Aqui é o pub de PC pra Android Praticamente M4 Velho Tem que mostrar pra vocês aqui O... Ó Aqui o... É tudo grátis, pô Velho Eu recomendo jogarem Esse pub Ó O som das armas é muito diferente aqui Então é... É sério Um jogo foda desse aqui E o... A maioria do povo não... Nem eu sabia que existia esse pub Tá ligado? Nem eu sabia que existia esse pub Eu tô sabendo que existe... Ó E aqui não é nada automático Tá ligado? Então se vocês vão vir pra cá Já se prepara que não é nada automático Nada Não tô dizendo nada mesmo Não tem nada aqui que seja automático Accessibilidade aqui Velho Um outro jogo Né? Eu ia chamar alguns amigos E é muito leve, velho Muito leve Eu recomendo vocês Você tá baixando É mais leve do que o pub normal Pra vocês terem noção Muito leve, ó E não é nada automático Então Se você já é acostumado Já com pub light Ou pub Sei lá que pub Que se curte E é carro Velho É o pub Né? O pub Eu comecei agora Então eu acho que não tem play Mas Esse jogo aqui Tem sim play, galera Vou até olhar Esse negócio Desse vídeo Se ele funciona mesmo É um outro jogo Ah, que sign O xin Como eu disse aqui O rim dele é isso O rim dele é que ele tem delay Né? Eu queria tanto Que esse pub viesse Pra o Normal Começou Tiro de SKS Se eu não me engano Porque o som aqui É muito diferente Velho Treinei esse pub aqui Sério E pior que Que se ele tiver hack aqui Eu não sei Né? Eu digo assim Que aqui não tem hack Mas eu não sei se tem hack Esse aqui Esse aqui se deu mal Né? Que se eu não me engano Já vi que os caras aqui É hard Então eu vou ter que treinar Pra caceta Né? Eu não posso nem falar Porque os caras aqui É Chinês Eu tô jogando com chinês Né? Velho Melhor pub Eu até esqueci de usar Os emotes Pra Matar Tomara que não tenha delay Aqui Né? Muito fora esse pub Ah, me lembrei Não é luto automático Porque tem, tem Mas Não é pra todo mundo Chega a um nível Que ele tira Né? Então isso é Isso é bom Opa Pegou o carro agora Também a safe Não é tão visível Então Eu não vou nem buscar O cara ali Porque se não Quem vai tomar safe Sou eu Galera O pub Esse pub É É o melhor pub Que tem Velho Agora Eu ouvi crítica Sobre ele Eu não sei porquê Mas tem Tem crítica Sobre ele Dizendo Que ele é ruim Não sei em que aspecto Acho que é por causa dos bugs Que Ninguém atualiza E Porque não dá pra entender Porra nenhuma Puxa E isso aqui tá Não Isso quebra o cara Água É ultra realista Gostei Parou A safe Foi lavar ainda E Lavar Eu tenho que pegar ali Véi Pegou por aqui mesmo O gás é forte aqui Acho que foi isso que ele tava criticando Fala baixo que eu tô gravando Aí galera Então Bora Tem que É Ajeitar o Botão Tudo aqui Poxa Eu não tenho nenhum Nossa Pra tá rejeitando Vida Acelera essa porra Desse carro aí É pra ter pegado Outro carro Véi Aquele voto Sozinho Véi Esse jogo É muito distribuído Véi Praticamente O melhor pub Que tem Eu acho que foi esse aqui É um jogo mais lento Tá ligado Tudo tô ligado Mas Supera Supera E ele não marca Onde é que Onde é que o gás vai parar Igual o outro O outro marca Não sei se vocês notaram Mas marca Ah esse aqui tem Opa Será que esse aqui não tem não Preciso rir la vida Cadê Não tem Não tem um kit É mentira Véi Não tenho Tem automático Não vai fechar aqui Então o cara já passou direto Só tem dois minutos Mas eu preciso rilar a minha vida Opa Ferrou Não tem como rilar a vida Dezinhove Pegue o carro Que eu vou ter que ir embora Pegue o carro Que eu vou ter que ir embora Opa AKM Não vou pegar a AKM Vou ficar com essa arma aqui mesmo SLR Etc Quem é? Eu Pfff Não tem corra de vida não Aqui não Ah tem Mas ele é diferente Doze Gostei Vamos lá Ah que droga Eu não me acostumei com esse pub Então vou ter que me acostumar Pra me acostumar vai ser ruim Então vamos lá É o mesmo gráfico do pub De PC Então Vamos lá Fazer um acho que Eu fiz quatro quilos só no máximo Só não faz barulho Que eu tô gravando Galera não sei se eu vou fazer live dele A direção desses carros é muito ruim Tá dando uns lag Eu acho que é por causa da configuração Olha Ah foi isso que o ministro falava Esse carro aqui é muito ruim A gente tem que dar um ajeitado Eu vou sentir Ele puxa muito Ele puxa muito É muito pesado Tá aqui No celular Ó Tá vendo Isso é que é o ruim O show Tá todo bugado Agora eu não entendi Por que que Ah Vê Do nada ele faz isso Véi Droga É bugado ele Tem que rir lá Vida Para não ter um mochila Três Cala de coisa a vida Aqui Eu não sei Aqui Aqui Só rir lá Vida Agora Passo Passo Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Olha o delay Olha o delay É massa É massa Faz isso muito não Só uma vez Não Isso aí Vou lá ajudar Minha equipe Ganhar essa aqui Posso ter essa play Para vocês aí Galera É o pub Da time É o melhor pub O ruim é o delay Agora que eu vi O delay Muito ruim Mas Pelo que eu vi É um jogo top Deve ter pro players Aqui E eu não Acho que eu não Conseguiria chegar Top 1 Então Ó Os caras me chamando O que é isso aqui? Ah Entendi Aposto para dar tiro Então No pub Ele não fica automático não Aqui fica Então A escola Aqui é escola Ah não É prisão Eu não sei o nome direito Sai do carro Pula aqui Quero caçar os players Vou caçar M4 Vamos lá Eu queria Quem souber aí O botão Droga Aqui o repórter Tem um cara lá Aqui quase não tem recuo Poxa Gostei Agora Eu já gostei O recuo é pouco daqui Eu acho que o tomadão Só bota Mas Não quero nem ver Os players Quero nem ver Os players Agora Primeira vez Eu estou testando Esse pub Dê um like aí Apoie Que posso trazer mais Se você quiser Que eu traga mais Para o pub da team Eu vou trazer Aqui não tem Luto automático Se chega um certo tempo Que você não tem Luto automático Eles tiram Uma coisa que B&H E eu gostaria É isso Meu ruby Não sou acostumado De jogar com o ruby Assim Nem era Para estar jogando Com o ruby Assim O cara da minha equipe Que ficou Morreu Três caras E cadê o outro Porra essa Quero ver o gesto Então Ó De graça Isso era para ter No pub normal Não tem Eles Não sei porque Eles me botaram Se eu morrer Eu vou estar Saindo Opa Já acabei De ver um carinha ali Deve estar em square Então eu nem vou lá Marquei Opa Agora já aprendi Como é que marca Já aprendi Como é que marca O negócio Aqui Viu Não conta Se eles atualizar Isso Fica top Vai ficar top Aqui é uma mira 4 Mas não tem mira 4 Não 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 conta Pelo que os caras me veem Ele vai me matar Aqui o A sensibilidade é muito ruim Tiro em mim Tiro 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 Cara ruim Estão 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 marcando Estão dando um tiro Assim Então eu acho Que estão de hack Eu não sei Vou pegar esse filho Rapariga por trás Não sei nem se eu vou conseguir Mas bora lá Porque aqui é tudo Diferença A sensibilidade Tudo Se eu puxar aqui Que pode morrer Sou eu Qualquer vacilo Quem morre Sou eu Não tem quando Vocês vivam ainda Vou dar pago Pra ganhar Mas Derrubei um Invade vocês Três aqui Invade Já estão invadindo Aqui não tem A chance de ter mira Não Que droga Que droga Quase que eu matei ele Estão indo me cercar Droga Eu disse A matar um Do minha equipe Inclusive eu vou estar ganhando Esse aqui não Mas Matou primeiro Estou com pouca bala Isso aqui Aqui Mira seis Olha aqui já vem com o nosso Chá colorido dele Um negócio bom Ah não Ele joga Aqui tem o mesmo bug Deixa eu subir Vem 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 Ah, morri Tira o costa Oi, manhinha Faz tempo O cara é ruim, mas eu acho que eu morri pro gás É, eu morri pro gás, galera É que eu tô gravando, não, manhão Ah, morri Ah, morri pro gás, morri pro gás Morri pro gás É isso, o povo daqui de cá não deixou gravar, não Mas foi essa aí, galera, o pub da time Né Ah, galera, eu não sei como é que mexe essa força aqui, não Mas foi isso aí, ó Foi o MVP, é fácil demais ganhar Só que o gás aqui é Muito estranho Mas eu vou trazer mais plays Só vocês tapem aí, aí nesse comentário Falou, galera Deixa eu sair daqui desse telão Quando eu fui, a última vez Tchau, tchau Tchau, tchau E aí